Ela é a mulher da Amazônia, eu sou fã, acho ela lindíssima, acho que ela tem uma força no olhar, uma evolução linda, a roupa até é espetacular e ela é a glória. A sensualidade de uma linda mulher, a força de uma guerreira. E tem nome para a sua evolução, a mais bela, mais ousada, mais linda, acolhendo o festival. Cheirosa, flor do mato, quinto, pães, eu te envio com sutileza. Cheirosa, flor do mato, quinto, pães, eu te envio com sutileza. Aprimorou, teus traços de arena, reuniu em ti toda a nossa beleza. Aprimorou, teus traços de arena, reuniu em ti toda a nossa beleza. Solvas os guerreiros do filho, a linda rosa que nasceu. Com pétalas azul, a força de uma guerra. E um abraço para o poça de anjo, já foi. Del José, vamos admitir que a cunhamporanga do boi caprichoso Maria Azeno está mais bonita que o ano passado. É o elixir da Amazônia? Mudanças na cunhamporanga, a transformação da cunhamporanga. A mulher da Amazônia é assim, quanto mais o tempo passa, mais ela vai ficando linda, volumosa. Vamos dar pra cá. Vem, você é muito bem-vinda. O arco para ser guerreira. Eu também. E de uma guerreira. A flecha, pra dançar aos ventos. Você também é bem-vindo, Théo. As peras, pra voar o corpo novo. A serbente dessa amaldeira, toda leveza, nativa beleza. A serbente dessa amaldeira, toda leveza, nativa beleza. Reuniu-se de todo imortal, beleza. A flecha, poru, teus traços de índia guerreira. Reuniu-se de todo imortal, beleza. Salva-se dos guerreiros do fim. Ei, ei, ei. A linda rosa que nasceu. Com pétalas azuis. Só lembrando que choveu bastante durante a apresentação do Boa Encontrário. O garantido e o piso da arena ainda está muito escorregadinho. E viram os olhos da nação azul e branca. E lhes concederam o título na definição, no elemento comparativo, no mérito. Eis a melhor futebolanga, Maria. Aplausos para...